E que é pessoal, senhores bem vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Nelson e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial passo a passo completíssimo de como pintar pele aqui no Mediabang Então sem mais enrolações, já vamos para o nosso vídeo né, lembrando que esse vídeo não vai ter nenhuma edição, vai estar aparecendo uma live Então já deixa aí o seu comentário se você está gostando desse tipo de vídeo, o vídeo passado também foi desse jeito E se você está gostando desse vídeo sem nenhuma edição, já deixa aí nos comentários para mim saber E é isso pessoal, vamos agora ao nosso vídeo sem mais enrolações né Então para você pintar a sua pele, como você pode ver, está aqui o desenho na camada 2 né Eu vou ter que abrir uma nova camada, que vai ser a camada 3 no caso E vou passar ela aqui para o meio, beleza A camada tem que ficar aqui no meio, entre o desenho, o seu esboço e a foto original, beleza E depois você vai clicar aqui né, para ativar a camada do desenho Como eu disse pessoal, vai estar aparecendo uma live, então se vocês ouvirem qualquer tipo de barulho ou ruído Ignorem, faz favor, ignorem, porque eu não vou fazer nenhuma edição nesse vídeo como eu já disse, beleza Então vamos lá, você clica nessa ferramenta aqui E aqui você vai estar procurando o tom de pele Você vai arrastando assim até achar um tom de pele que você achar melhor, beleza Então eu acho que esse está mais top e vou largar aqui Pessoal, estou em movimento né, estou aqui, estou indo em outro lugar mais calmo né Ok, já estou aqui E agora você vai começar, já selecionamos lá a cor né Agora eu vou ocultar aqui a camada da foto né E agora eu vou clicar na latinha de tinta como eu disse Aqui em ampliar, vou deixar isso em 1 Se você assistiu o vídeo passado sabe para que isso serve Eu vou deixar aqui em 1 E vou clicar aqui na pele né Lembrando que você não deve deixar nenhuma abertura Opa, ficou muito escuro Então eu vou lá procurar um outro tom de pele Beleza, vou clicar nessa ferramenta novamente e vou aqui arrastando Se você não está vendo aqui a ferramenta é essa daqui Beleza, você vai clicando aqui Quando ela ficar assim azul, você pode arrastar aqui Na tela a procura de uma De um tom de pele, beleza Eu vou aqui arrastando até ver um tom que eu achar top né Eu acho que esse já está mais bom Então eu vou largar, não sei se está Eu vou arrastar a camada para baixo, acho que ela subiu aí né Ok, vou tocar novamente para ver como é que está Ok, já gostei mais dessa cor E agora, no sítio onde não pintou né Eu vou clicar aqui Por o lápis, a caneta né No caso essa primeira caneta Se não está em inglês vai estar escrito lápis, pen Ou simplesmente pen Eu vou comentar o tamanho e vou passar aqui nos sítios onde não pintou, beleza Lembrando que eu estou na camada 3 Que está aqui no meio, beleza Eu vou aqui pintando nas partes onde falhou Opa, está passando aí o carro Como eu disse, pessoal, isso vai estar aparecendo uma live E se você está gostando desse tipo de vídeos Já deixa aí nos comentários que é para eu saber Está trazendo mais tutoriais desse tipo, beleza Esse vídeo foi Estou fazendo esse vídeo A pedido de um inscrito né Um inscrito pediu aí no vídeo passado Pediu nos comentários Para me trazer Para me trazer um tutorial De como pintar pele E é para isso que eu estou aqui hoje né Então se você também quiser um outro tutorial De como fazer uma outra coisa Deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo No próximo vídeo, beleza Como você está vendo aqui eu estou a pintar aqui nas partes onde falhou Pode pintar o olho todo, não faz mal Depois vamos pintar novamente branco, beleza Você vai passando aqui todo ele até na boca Você vai passando isso desse jeito E pode também passar assim para fora Depois clica aqui na borracha E vai apagando, beleza Desse jeito aqui Como você está vendo eu estou aqui apagando né Estou aqui apagando Você vai apagando Se você chegou até aqui e ainda não deixa o seu like Já deixa o seu like E já se inscreva no canal Que eu vou estar trazendo mais tutoriais Ensinando para você que quer aprender a desenhar Aqui no celular, beleza E eu não vou ensinar simplesmente a desenhar aqui no Mediabank Por isso que eu disse Se você desenha No vídeo passado eu já disse Se você desenha em um outro aplicativo Deixa aí nos comentários Que eu vou estar trazendo um tutorial Ensinando no aplicativo que você usa, beleza Ok, depois de você terminar de pintar assim a pele né Tem uma ferramenta aqui muito top Que é De ir para mexer na saturação Você vai clicar aqui nesses três pontinhos E vai clicar aqui em brilho da saturação Da matiz, beleza Você clicando aqui Aqui em saturação Você pode puxar ele aqui Mais para cá né Para deixar a pele um pouquinho mais vermelha Assim desse jeito né E aqui em brilho você pode deixar a pele mais clara Ou mais escura, beleza Então eu vou tentar deixar aqui Mais ou menos onde eu gostar mais, beleza Isso depende do gosto de cada um Onde você achar melhor você deixa, beleza Eu vou diminuir aqui um pouquinho Aqui na saturação Acho que está sem top E aqui na matiz eu vou arrastar até aqui Eu vou deixar em 358 Por aí o i9 Beleza Desse jeito eu vou clicar Aqui em definir Acho que já gostei mais assim Agora eu vou pintar o lábio né Ou a boca Então Vou clicar aqui para ocultar a camada da pele Que é a camada 3 Vou clicar aqui para abrir a camada da imagem Vou clicar nessa ferramenta novamente E arrastar aqui A um tom Da boca né Agora eu vou abrir aqui uma nova camada Beleza Tem que fazer sempre em camadas diferentes E vou clicar aqui nessa ferramenta Que ela tinha de tinta para pintar Como você viu já pintou a parte de cima do lábio E para pintar a parte de baixo Você vai ter que se basear nessa pintura da pele Beleza Você vai clicar aqui E vai arrastar até aqui na pele E vai mexendo um pouquinho aqui Puxando essa aqui para cima E essa aqui também um pouquinho para cima Beleza Nesse tom E você já pode pintar o seu lábio E está aí Pintei a boca desse jeito Mas acho que não está muito top assim Então vou aqui alterar alguma coisinha Beleza Acho que já está mais top assim Já gostei mais assim Também não Não Você vai vendo aí até onde você gostar mais Beleza Depende de ti né Depende dos teus gostos O que você achar legal É que é o legal Não o que os outros acharem legal Mas sim o que você achar legal Beleza Então isso depende de você O que você gostar mais Você pinta Até como você viu Eu voltei aí para a camada 3 né E meti a cor branca Que é para me pintar o dente Beleza Vou pintar aqui os dentes dele Desse jeito O lápis aqui está muito grande Então vou tentar abaixar aqui um pouquinho o tamanho Ok Agora vou pintar essa parte do lábio Onde falhou Só espero que ninguém venha me incomodar aqui Faz favor Pelo amor de Deus Ok E já terminei de pintar assim o lábio né E a pele Agora falta os olhos também Que é branco E eu vou pintar desse jeito Vou deixar um pouquinho Assim cinzento Por aqui Agora vou subir um pouquinho Para deixar um pouquinho assim cinzento Beleza Ok Agora vou clicar aqui E pintar Se você não está no nosso grupo do whatsapp Já entra agora Porque eu vou estar abrindo um quadro novo Que vai ser pintando o desenho dos inscritos Que vai funcionar basicamente Um inscrito desenha E manda para mim lá no whatsapp E eu pinto o desenho dele Beleza Eu não vou pôr nenhuma Não vou pôr a minha logo A minha marca E não vou pôr nada disso Simplesmente vou pintar para ele Beleza Então Já entra lá no nosso grupo do whatsapp Para você não perder essa grande festa Eu vou deixar o link do grupo Aí na descrição E também nos comentários fixados Beleza E vou deixar também um outro vídeo Aqui nos cards Onde eu mostro para você Como pôr as sombras base Beleza Para você que ainda não sabe Como pôr sombras As primeiras sombras Que são a base Eu vou deixar um vídeo aí Nos cards Mostrando para você Como fazer A primeira sombra Que é a base Beleza Então Aqui já pintamos O nosso desenho Só falta pôr sombras E esse vídeo não é de sombras Infelizmente Então se você quer um vídeo Passo a passo Tutorial Passo a passo De como pintar Ou de como pôr pele Desculpa aí pessoal Desculpe aí os erros Nossa Não sei o que me deu Então Se você quiser um tutorial De como pôr sombras No seu desenho Já deixa aí nos comentários Que como você sabe O pedido aqui De um inscrito É uma ordem Então Deixa aí nos comentários Se você quiser um tutorial Passo a passo De como fazer sombras Hoje ficamos por aqui Te espero no próximo vídeo E tamo juntos Falou